Música 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 Eu vou te dizer Vem comigo Vem comigo nesse vlogzão, porque, mano, hoje é um dia de autódromo aqui com o Lelda Hornet. Vou mostrar tudo pra vocês. Irmão, tem muita coisa vindo aí. Quando a gente pega o autódromo, mano, a gente parece, tipo assim, uns marmanjos barbados voltando a ser criança com os nossos flugueses, tá ligado? E muito massa, porque eu gravo tudo pra vocês. Então, mano, bora lá de hoje, mano. Tem até Lamborghini e Ferrari no bagulho aí. Tchau. Ei, meu amigo. Ei, irmão. Ele faz drift de moto enquanto você faz de carro. Tem drift de moto, meu parceiro. Então, ganhou, mano, vai ter drift de carro, de moto, tudo junto. Que piada, ele deu mortal, sabe o que ele fez? Eu vi. Como você vai nisso? É. Pra aprender, então é a minha vez, então. Mano, que moto é essa? Cê tá doido, Zeca. E aí? E aí, David? Ele, né, já se viu hoje já. Ele tava lá em casa, né, veio junto. Mano. Ah, é esquisito. Atrás, atrás. Não dá pra ficar atrás. Não dá pra ficar atrás. Sabe o camada do coronado quando estoura o escape? Mesmo barulho. Mesmo barulho, mano, não dá pra ficar atrás no Pops, mano. De verdade mesmo, não dá. Bagulho estrala. É esquisito, hein, mano. É esquisito que vem os bagulhos no C. Cuidado, veio um, tipo, muita pressão, mano. É louco, eu quero ver ela mais de perto. Olha ali a bicha ali, rapaziada. Nossa senhora, mano. É bonita demais, velho. Rapaziada, então é o seguinte. Pra mostrar melhor esse carro pra vocês, em 3, 2, 1, se liga o vídeo de um clipezão dessa Lamborghini, meu parceiro. Isso aqui não existe. Isso aqui é única. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meus amigos, então essa daqui é a Lamborghini Huracan Evo, mano. Nossa senhora, velho. De verdade mesmo. Olha só esse volante, que coisa mais linda. Olha só esse banco, mano. É diferente, é esquisito isso aqui. Mano, tem aquela parada de você ligar o carro aqui, tá ligado? Mano, é muito, 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 muito massa a gente ir acelerando junto. Mano, eu não consegui ficar atrás dessa Lambo, velho. Juro. O motor dessa Lamborghini aqui, rapaziada, é V12. E mano... Mas tem duas pessoas só na minha vida que tem Lamborghini. Quem? O Diogo e o Léo da Hard, não é essa? Eu conheço. Só que a minha não tem motor. Mas tudo bem, mano. Um dia ela chega lá. Um porto no T.P. Um porto no T.P. E a minha não vem em todos os eventos, assim, ó. A minha só vem nos eventos que ela tá funcionando. Ou seja, a minha é mais... A minha é mais rara, mais difícil. Não, não tem dinheiro pra... Olha, vai rasgar aí, ó. Vai. Pai. 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 Mano do céu. Um persílio. Pai. E aqui também tem a Ferrari com o Renato Garcia. Mano, 458 Itália. Você tá doido? Hoje vai ter um racha entre essa Ferrari e aquela Lamborghini, mano. Qual será que vai ganhar, viu? E também, mano, eu trouxe a minha Dodge Ram. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer drift de Dodge Ram, mano. Os pneus da minha Dodge já tá indo pro final. E, velho, eu vou fazer drift até estourar. Tá liberado. Mais uma açãozinha. Liberado. Rapaz, hoje eu vou fazer drift de Dodge Ram, Ti. O que você vai perguntar? Drift de Dodge Ram. Ah, vai tentar? Até estourar o pneu. É bom que eu tô... Não sei se pode usar a graminha lá. Não, mas eu vou fazer na nossa auto mesmo. Vai? Vou estourar o pneu. Até estourar. Eu quero ver, hein. Aham. Agora, mano, o que eu quero fazer agora? Agora que eu tô sem Lamborghini, meus amigos, tu não tem garrão? Eu vou dar uma voltinha. Você tem Lamborghini? É, não. Não tô aqui hoje. Ó, o Thiago veio de R8. O Gui veio de Porsche. Vai lá, cara. Vai, cara. Vai, cara. E aí, mano. Luz. Tô aproveitando que meus amigos vão pra pista. Eu vou pra pista também de J6. Mano, vamos dar uma voltinha. Vamos ver o que a pista tá. Mano, vamos gravar essa huracã acelerando, mano. Vocês não tá entendendo. Esse bagulho dentro é forte demais. É pra mim de ver. E, mano, vai ser tipo um foda esse rolê. Foda. Não vem comigo que o papo vai ser louco, irmão. Bora. Chama, pai. Vambora. Rolêzão aqui com vocês. Nossa. Nossa. Vai ser sensacional, Zé. Mano do céu. Que rolê incrível, juro. Olha isso. Cê tá doido, Zé? Cê tá doido a pegar até o stream da XJ no chão? Lembrando vocês, rapaziada. Que essa XJ aqui, mano, tá tendo uma açãozinha dela. Só você clicar no primeiro link na descrição desse vídeo aqui, mano. Bora, rapaziada. Cê tá doido, Zé? Eita, porra, que olhando nervoso. Mano, parece que eu tô de bicicleta tentando andar atrás dos caras. Mano, olha isso, Zé. Nossa senhora, que louco. Mano, olha isso. Nossa, olha o Renato fazendo drift, mano. Que louco. Renato fez drift de Ferrari. Tá tomando um, Zé. Tá pegando o pezinho da XJ no chão. Minha irmã aqui é muito fechada. Mano, juro, rapaziada, que louco, velho. Imagina você andando em TJ6, seus amigos no autódromo. Cê tá doido, Zé? Nossa, mano, que vontade que eu tava a gerar de moto, juro. Deixa eu gravar um vídeo pro celular também, né, Zé? Porque o bagulho é muito bonito. Olha lá. Olha o bagulho vindo. O bagulho é chave demais, juro. O bagulho é muito louco, Zé. Vou pegar os caras na curva aqui, ó. Tô de moto. Acho que é o Thiago e o Renato, ó. O bagulho é muito louco. O bagulho é muito louco. O bagulho é muito louco. Pai, já passou, Zé? Chama, pai! Deixa eu virar aqui, rapaziada, pra encontrar os meninos. Aí o amigo falou pra você, a X-J chega e não pega. Não pega, não dá, velho. Você acelera, não dá. Parece que não dá, mas não dá. Toma, a gente já tá aqui mais rápido, velho. O que você deve dizer? É um corte, né? Pra caralho, né? É Andorque, né? É Andorque. Esse aí é Zika. Zika dá mosquito, dá tempo que é Zika. A resposta é pra tudo assim. É, mas não, vai. A Zika vira, velho. É isso, eu não sou um mosquito, não. De verdade, depois, um dia, daqui a pouco, se quiser deixar a roda. É lindo, né? Esse aqui, ó. Ó o botão de jato ali, ó. Dá pra injetar aqui, ó, do carro. Não, velho, o bagulho é esquisito. Mano, eu do TJ6, só de andar junto com os caras que tava andando, mano... Não pega, né? Não pega, mano. Não pega. Não pega, o TJ6 não pega. Gato, o Renato, ele foi ali em cima, naquela curva. Ah, não, ele é do... É absurdo pra mim. Eu não... Mesmo se eu soubesse, eu não teria coragem. Ele estava no Drift, gato. 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 Ele é maluco ali. É porque... Um carro de dois meninos, cara. Sem frente de mão, sem nada. É, não, ele é do loucuro. Ô, Diego, sabe aquela última curva ali em cima ali? Sim. O Renato Fabiano é no Drift, gato. Valeu doido, mano. Eu vi o Boquinha e falou, ô, Drift, ô, Drift. Mano, eu vi sujei a praça. É, mas... É, mas... É loucura. Top, mano. Eu já vi gente bater no carro naquele morulizinho. É, mano. Os caras tem um livro de navais, né? Tem um maior Porsche pra bater ali. Porsche, Camaro e um monte de carro já bateu, né? Um monte de carro. Um barulho de carro. É, mas... É, mas... Vai subir aqui ali. Daquele jeito que é mais Dodge Ram. Vai explodir o colher dela junto com o Drift. Ele falou que vai. É certo. Eu vou explodir o colher da Dodge Ram hoje. Fazendo Drift com ela. Quem quer tá dentro do carro? Fala aí, ô. Mano, deixa eu ficar na caçamba, velho. Por quê? Não, na caçamba não. Vai que dá um melhor. Ô, louco, velho. Tá bom lá dentro. Não vai condicionar. Tá bom, tá bom. Então é isso, galera. Mano, então vamos ver quem mais vai chegar de carrão aí. Eu, mano, o meu próximo vídeo, então, rapaziada, já vai ser... Mano, fazendo Drift de Dodge Ram. Ou se não, mano, pegando, pegando ali, ó. Crolando pra dar uma volta. Todo mundo tá querendo andar. Mas, mano, eu e o Diogo já é amigo faz tempo, tá ligado? Tipo... O bagulho é muito rápido. Eu tava de shot-se e eu não conseguia pegar. Meu amigo faz tempo. Tipo, mano, faz uma foto, tá ligado? Eu acho que ele confia eu dirigindo o bagulho. Tô dando uma voltinha. Não vou acelerar pra deixar ele em choque também, né? Mas, mano, vai ser massa, tá ligado? Cê tá doido? Imagina, de Lamborghini. Aquela lá é a verdadeira. A minha tá no começo, né? Não adianta chegar lá, né, Jemim? Ah, lógico que vai chegar. Longe, logo. Amém. Ali é só. É isso. Chegamos aqui no autódromo. Desce o nosso primeiro rolezinho. Mano do céu, o Renato tá empolgado, filho. Parece uma Fórmula 1 passando. O Renato passa. O Renato passa. O Renato? Quem que fez drift ali? Renato. Renato? Pelo louco, velho. O Renato tá doido? Vou deixar lá embaixo pra ver se ele vai fazer drift. E agora, meu parceiro? Que agora o bicho vai vir de lá, tudo bom? Ah! Oh, louco, velho! Ainda eu vi, hein? Demorou? Ah, não. Demorou aí. Isso aí, dirt. O que você faz aí, ó? Legal? Demorou? Viada, gente. Nossa, eu quero gravar essa ferrada. Mas eu tinha que ir assim, ó, aqui. Vim correndo, viada. O que é que eu faço? Ladripe, você vê? Vai lá, vai lá, vai lá. Cê acha que eu tenho que fazer agora um pedido ou cê acha que eu quero guardar? Viada, cê tava dominando. Eu fiquei mentira, viada. É... Fecha isso aqui e fecha isso lá. Então vai lá, então, tá? Vai lá. Então outro dia eu faço. Nossa, nós ia pegar uma imagem... Essa é top, velho. Ia que... Nossa. Nossa. Cheguei aqui em cima agora. Vai ter o grande racha da Ferrari versus o R8 do Thiago Reis. Vai lá. Vamos ver só quem vai ganhar esse racha. Lembrando, mano, que a Ferrari é V10 e também o R8 é V10. Os dois são aspirados. Mais ou menos uns 500 cavalos cada carro ali. Mano, o bagulho vai ser massa. Vai ganhar quem tiver mais o toque do bagulho, tá ligado? Meu amigo. Vou assistir, mas não vou gravar. Porque daqui a pouco eu acho que não sei quantos caras vão postar o vídeo. Tá bom, só uma pegadinha. Eu vou postar então. Você só dá. E se não conta pro Thiago, não. E daí eu quero gravar no meu canal e a galera que... Galera, fica entre a gente aqui. Não conta pra eles, não. É. Já postou o resultado de tudo. É. Fica no meu canal. Nem precisa assistir o canal do Renato, nem do Thiago. Só do meu. Só do do Bruno também. Eles tem os caras, eu gravo, posto pra vocês e daí não dá nada. E eles compram os caras e gastam. É. Aí eu vou ganhar só a diferença. Tem vídeo mais melhor que esse? Não. Você acha que eu tô gravando o cameraman? Como que é ser a vida de um cameraman? Olha lá o meu cameraman gravando lá, ó. Vai vir, vai vir, vai vir, vem, 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 vem. Vai, oi. Foi, 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 foi. Mano, tá vindo. Tá vindo. Meu Deus do céu. Mano, tá empatado. Tá empatado. Meu Deus do céu. Agora a segunda passada, a segunda passada. Vamos ver quem vai ganhar, vamos ver quem vai ganhar. Renata García. Thiago Eze. Ou 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 ou. Irmão. É, meu patrão. Ô esse cara aquele time, me desculpa. Põe o seu cara de rapariga da peste. Tem que tá me renda aqui não, hein. Pica logo, merda. Bati das caras aí. Pedeu de Deus, é o seu risco da peste correque, a Polota. Rapaz, é o seguinte. Vou deixar desse vídeo branquinho se gostou, tamo no autódromo. É nóis, valeu, valeu e fui É nóis, é